O carimbó é uma expressão corporal secular, ele realmente agrega elementos indígenas, africanos e lusitanos. Na parte africana, esses elementos estão direcionados ao batuque, como a expressão corporal também. Na parte indígena, basicamente os elementos materiais estão disponibilizados nos instrumentos musicais, como a maraca, no curimbó, que é o tambor, aquele pau-oco. Na língua indígena, o curimbó representa pau-oco. E nos elementos lusitanos, a expressão corporal que foi agregada neste século por muitos grupos de carimbó. E falando um pouco do carimbó, dos instrumentos, temos o curimbó, que é o tambor, que geralmente são dois, tem grupos que usam três, quatro. Temos o uso das maracas, que são instrumentos de chocalho, alguns grupos usam o recorreco, o agogô, tudo material indígena feito, com material indígena, né? E também temos a adesão do banjo, do banjo artesanal, banjos feitos marapani, banjos feitos curuçá. Aqui em Belém também tem muitos artesãos que fazem bons banjos regionais para o carimbó. Alguns grupos para folclóricos aqui de Belém usam violão, usam contrabaixo, mas o de raiz mesmo é o banjo, o curimbó de maracas e também tem o instrumento de sopro. Geralmente é clarinete ou saxofone, tem um peso maior. Alguns grupos também usam a flauta transversal.